Sejam todos bem-vindos a Portimus Mecânica Automotiva, mais um Qual é o Custo? E essa semana nós vamos falar de Ford Edge. Fica ligado que o carro é bacana, hein? Precisam saber se ele agora tem surpresas na manutenção ou não. Ford Edge 2010, 3.5 V6, um carro grande, porta-mala de 500 litros. Você sabe uma coisa muito curiosa? Eu vou te falar de um carro aqui com porta-mala de 550 litros. Eu já tive um, muitos anos atrás. Eu tive um 2004, branco, foi um dos primeiros brancos que saiu. Que a moda do branco começou a pegar. Eu tenho um carro branco, mas nossa, dá pavor de ter que ficar limpando o carro branco, né? Precisa sujar muito, qualquer sujeirinho, qualquer chuvinha já fica tudo manchado. E esse carro tinha 550 litros do porta-mala. Nós que somos uma família grande, adorávamos aquele carro. E aí comparando agora com essas SUVs enormes, seis cilindros, grandes motores. E aí eu falo assim, poxa vida, como aquele carrinho francês era bem aproveitado o espaço interno. De quem que eu tô falando? Do Picasso, aquela Xara Picasso. Porta-mala de 550 litros. Não é um carro grande. O peso daquele carro, se eu não me engano, dá 1.308 quilos, eu acho, 1.300 quilos. O peso do carro, você vê um carro levinho, com porta-mala daquele tamanho. A dimensão, e quando eu tirava os bancos então, virava uma caminhonete. Era um carro bem legal. Gostei, gostei muito de dirigir aquele carro. E rodei demais com aquele carro. Bom, Ford Edge 3.5 V6. A All-Wheel Drive, que significa que ele é tração, é 4x4 integral, é o tempo todo. Câmbio automático de 6 marchas, disco ventilado na frente, disco sólido atrás. Rodas com aro 18, muito legal isso, já serve com umas rodonas grandes. Já que é um SUV, quanto mais alto, melhor, né? Esse é o tipo de carro que você quer, que tem altura pra você não ficar se preocupando com nada. Tanque de combustível, 76 litros. Você vê que a média é essa daí, pra esses carros que tem um consumo grande. O carro pesa, é pesado, hein? 2.026. A Captiva, acho que era 1.800, não é? E esse daqui tem 2.026. A autonomia desse carro, de 517 km na cidade, 669 na estrada. O consumo, ó, 6.8. Eu achei até razoável pro tamanho do motor. 6.8 na cidade e 8.8 na estrada. Não tá ruim esse consumo, não. Peças, vamos ver se tem surpresa? Ah, eu tenho duas coisas desse carro pra falar. Uma que é um problema muito comum. Dá pau no controle. É o terceiro com o mesmo problema que vem aqui na oficina. O cliente, o relato do cliente, olha que curioso. O cliente estava dentro do apartamento, ele parou o carro na garagem. Aqui em São José tem muita garagem aberta. Então ele parou o carro, subiu no prédio. Aí, quando de repente ele olha pra baixo, o porta-mala, que é elétrico, com o porta-mala aberto. Falei, caramba, como é que eu não vi isso? Apertei, porque no controle você tem um botão pra abrir o porta-malas. Aí ele desceu, trancou o porta-mala, trancou o carro. Quando subiu, foi olhar, porta-mala aberta de novo. E os três clientes relataram muito parecido. Teve um que foi no centro fazer compra. Quando de repente ele chega no carro, tá lá o porta-malas aberto no centro da cidade. E o problema, controle remoto da pau. A gente faz essa correção aqui na Portimus. Quando tiver algum problema assim, pode trazer, que a gente consegue eliminar o problema original de fábrica. E fica chique, fica muito legal. Não tem mais esse problema de ficar abrindo as portas, vidros e porta-malas, enfim. Fica bem chique, quando precisar, mas é um problema crônico desse carro. Outra coisa também que nós tivemos aqui. Não foi feito o serviço aqui, mas como era de uma amiga minha, eu acompanhei muito de pertinho o problema do carro. O câmbio deu problema. Um rolamento do câmbio roncando. Desmontaram o câmbio, e aí viram qual que era o rolamento, me trouxeram o rolamento. Alex, consegue esse rolamento pra nós que não estamos achando. E eu sou um cara que acha muita peça no exterior. Eu tenho uma facilidade enorme. E aí comecei a procurar e não achava o rolamento em lugar nenhum. Nenhum. Nem constava em catálogo no exterior de vários fabricantes. No rolamento tinha lá o número do rolamento e o fabricante. Você entrava no catálogo do fabricante e não constava. A impressão que dava é que isso daí era venda exclusiva. Eu tive uma problema assim com uma Biturbo 335. Quando eu fui trocar a turbina, na época a turbina só era vendida exclusivamente pra fábrica. Então você só conseguia comprar a turbina no fabricante. E aí da Ed é a mesma coisa, não achava o rolamento. Final das contas, compramos um rolamento. Falou assim, olha, na altura do campeonato ou compra um conjunto do câmbio completo, que é uma verdadeira fortuna. Ou compramos um rolamento e leva no torneiro e manda o torneiro tirar. Tirou um centésimo. É um pelo. O rolamento casou, colocou, nunca mais deu problema. Então, peças desse carro não encontra com facilidade. As peças de revisão geral, freios, discos, filtros, isso é tranquilo. Mas quando precisar de uma coisa mais específica, você vai ter que ir pra concessionária. E lá na concessionária é isso aí, 5 a 7 dias pra chegar uma peça. Tá? Então, vamos falar de peça? Começa a falar em peça pra saber como que a manutenção da Ford é de 2011, não é 10. 11 eu coloquei aqui. Pastilhas de freio dianteiro, 397 e as traseiras, 369. Um pouquinho mais cara que a Captiva, mas mesmo o valor aí praticamente da Santa Fé. Mais barata que a Discovery. Freios dianteiros, 474. E os traseiros, que são sólidos, 369. Filtro de ar, 75. Combustível, o filtro é interno. A maioria desses carros contra a minha ideologia de mecânico, não é? Mas enfim, né? O engenheiro deve saber o que faz, né? É que o carro é projetado pro exterior, é um carro importado. E lá no exterior, pega um pesado em relação a combustível. Aqui a corda corre frouxe. De qualquer forma, vamos falar de vela. Vamos mudar o rumo da prosa. Velas, 458. Amortecedores. O conjunto, 2,360. Tudo na mesma média. Dos três últimos vídeos aí, segue essa faixa de preço. Rolamento de roda 297, baratinho. Porque é o rolamento separado também. Filtro de cabine 71. Mentira. Filtro de cabine... 112. Filtro de óleo 44, baratinho. Bico injetor 233. As bobinas 289. Essa é um pouquinho mais salgada. Seis bobinas. E bobina é uma coisa que é o seguinte. É tempo de vida útil. Eu sei que é pesado trocar seis bobinas de uma vez. Mas é o tempo de vida útil. Por quê? Uma das bobinas já está dando falha. É sequência. Tem carros que, inclusive, elas são um efeito dominó. Se eu trocar uma, tem que ir todas. De uma vez, assim. Então, minha sugestão. Quando trocou uma, é melhor se apertar um pouquinho mais. Por quê? É o gasto inteligente. Você se aperta um pouquinho mais e faz uma mão de obra ali e troca seis bobinas. Por quê? Se der problema na segunda bobina. De novo, separa o carro, leva no mecânico. Paga outro diagnóstico, outra bobina. Aí, três meses depois, olha, de novo, outro diagnóstico, outra bobina. E aí, você vai ficar nesse aborrecimento até trocar seis. Gasta um pouquinho, mete umas parcelinhas lá pra dentro do mecânico, entendeu? E troca seis bobinas. Esse é um bom preventivo. É tempo... É a vida útil. É o tempo hora da peça. Eu tenho uma história muito curiosa. Eu, logo que cheguei nos Estados Unidos, eu fui trabalhar na GE, fábrica de turbinas. E lá na GE, na cidade de Linn, bem à beira-mar, lá na GE, logo que eu cheguei, eles estavam trocando todas as lâmpadas fosforescentes que tinham. Uma equipe com aqueles carrinhos elétricos que nem existiam aqui no Brasil. E desce lâmpada e troca lâmpada, reator e tudo. Lâmpada, reator, conjunto completo. E o português que era o meu chefe, eu perguntei, mas por que eles estão trocando essas lâmpadas tão boas? Porque deu tempo de vida útil. Vai começar a queimar, queimar, queimar. Dá mais trabalho manter. E custa mais caro manter uma equipe trocando lâmpada, do que você fazer a revisão completa e ficar aí mais cinco anos sem a preocupação. A bobina é a mesma coisa. Entendeu? Então troca, aperta um pouquinho aqui e lá. Se tiver muito curta, curta, curta a grana, lógico, dá pra entender. Mas do contrário, entendeu? Você dá uma gastadinha e vai ficar despreocupado. O valor total aqui da nossa querida é de R$ 5.395. Tá aí, ó. Ficou mais barato que a Captiva, inclusive. E quase o preço da Santa Fé. Então não tá tendo lá muitas diferenças nessas SUVs. O ranking até agora tá ficando o seguinte. Ah, nós estamos fazendo uma mudança no nosso website pra colocar o ranking lá. Então, toda vez que acabou o vídeo, se alguém quiser ir lá e dar uma olhadinha no ranking, conforme vai ficando maior, fica difícil de eu narrar um por um. Então, vocês podem ir lá dar uma olhadinha no ranking em breve. Na nossa versão nova do website portmos.com.br. Em breve no ar. Certo, moçada? Eu vou falar pra você aqui o ranking enquanto tá. Dos mais caros tá, em primeiro lugar, a Porsche Cayenne. Em segundo, a Discovery. Em terceiro, a Santa Fé. Quarto lugar, a Captiva. Quinto lugar, Ford Edge. Eu comecei pelo mais caro e tô vindo pro mais barato. Depois disso vem a Gran Vitara. Depois disso vem o CRV. Gran Vitara. A Ford Edge ficou, então, em quinto lugar no nosso ranking das SUVs com manutenções mais caras do mercado. E aí vem o outro aspecto. Às vezes não é só mais o mais caro. É a dificuldade que você vem em encontrar a peça. Então, a Ford Edge eu ia colocar aí nesse patamar de algumas dificuldades em você fazer, encontrar essa peça em estoque. Nós precisamos, há um tempo atrás, de uma mangueira e tivemos que esperar quase 30 dias porque não tinha nas concessionárias, teve que vir da fábrica. Então, às vezes tem esse outro lado do inconveniente. Não tô dizendo pra vocês que é um mau carro, é um bom carro, um design bonito, é um baita carro. Mas, todo carro vai sofrer, às vezes, esse tipo de coisa. Se você falou de SUV, você falou de carro importado em geral, muitas vezes você pode cair nessa problema de você ter a peça em estoque. Ou algum importador que já importou. Tá bom? Os importadores, no geral, eles querem importar peças que tenham rotatividade. Então, uma determinada peça do motor que não quebra muito, o importador não vai comprar pra deixar ela na partilheira dele encostado. Sem fazer rotatividade. A concessionária também não. A fábrica tem. As empresas, no geral, hoje, estão trabalhando com estoque zero. Ou com estoque muito baixo. Certo, moçada? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ford é de um carrão, um porta-malão gigantesco. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no nosso canal. Compartilhe com os amigos. Portimos, mecânica automotiva. Qual é o custo? Pra você. Se inscreve no nosso canal.